Uma musicista do tipo exportação, representante de peso da música brasileira pela sua musicalidade e também pela sua carreira internacional, Thaís Morel. Hoje eu recebo aqui a compositora curitibana Thaís Morel, com dois CDs lançados, um em 2012, outro em 2015, educadora musical, mestre em música e uma cidadã do mundo que carrega a música brasileira para onde vai. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Muito bom. Thaís, como é que foi essa história? Um belo dia você resolveu botar o violão embaixo do braço e sair viajando. É, foi mais ou menos assim. Quando eu era adolescente eu fiz um intercâmbio cultural e morei um ano na Finlândia e a partir dessa experiência eu realmente me apaixonei por fazer imersões culturais, né? Então, depois eu voltei pra Curitiba, me formei aqui e continuei com essa vontade de conhecer o mundo, né? De ver o que tinha por aí, explorar mesmo e me joguei. E você ficou dez anos fora do Brasil? Fiquei dez anos. É, foi um bom período. Eu morei na... eu primeiro voltei pra Finlândia, né, pra estudar música lá, numa universidade incrível, que se chama Sibelius Academy. É, dessa universidade eu peguei um intercâmbio, tipo, a pessoa gosta de intercâmbio. É. Peguei um intercâmbio e fui pra Gana. Quer dizer, você já estava na Finlândia e pegou um intercâmbio de live? É, tipo isso. Aí, também essas oportunidades foram aparecendo, assim, né, e eu fui aproveitando. Então, recebi uma bolsa pra estudar música em Gana, na Universidade de Gana. Lá na capital, ó. Na capital, a Crá, que é, tipo, essa experiência foi incrível também, né? Fui estudar música africana na África. Então, foi também muito marcante, né? E depois eu acabei fixando residência na Espanha, que foi onde eu fiquei mais tempo, que foram sete anos, sete anos e meio. E o que é interessante é que a gente pega toda a sua produção musical, e ela é muito brasileira, né? Então, você estava fora, mas estava pensando no Brasil e compondo um estilo bem brasileiro. Sim, eu acho que também tem isso, é... Bom, primeiro que eu acabo me expressando nesse estilo, porque são músicas que eu escutei, são músicas que estão no meu consciente, no meu inconsciente, né, ritmos brasileiros. Mas eu também escutei muitas outras coisas, escuto até hoje, tenho outras influências. Mas quando a gente sai, né, do nosso país, eu acho que aí é quando a gente se vê e fala nossa, eu sou muito brasileira, né? Quando você se depara com o outro, assim, com o que é diferente, né? Então, isso, nossa, grita dentro, assim, sai pelos poros, assim, né? É a saudade de casa, traz todas essas composições estilo Brasil de cera, assim. É, e assim, né, eu componho em português, que é, né, apesar de eu... Aí aprendi inglês, aprendi espanhol, sou fluente nesses idiomas, mas eu só compus uma música em espanhol até hoje e o fato de ser português também, português brasileiro, o único país que fala esse idioma, né, desse jeito, é aqui, né? E o idioma, ele é uma expressão muito forte da cultura, né? Então, como eu me expresso nas músicas, as expressões que eu uso, os jogos de palavra que eu faço, isso é Brasil, não tem jeito. A ilusão quer ser estar de forma permanente Nesse ou qualquer estado que engane nossa mente E o que os olhos vêm talvez não seja coerente Com o que diz o coração, um cego mais valente Não adianta a gente não querer que as coisas sigam Seu próprio rumo, tenham sua própria força Se voltem contra o mundo e sejam suas próprias donas Se acendam no escuro e queimem suas próprias pontas O som que emana dentro e fora e pelos quatro cantos Desse universo que não tem nem fim, nem fins tamanhos Há de trazer o que gritar Pra desaguar os prantos A primavera em capitais Florais e sais quebrantos Trazendo jovens novidades A passos lentos mais santos E entre as disputas de iguais Pra poder ser quem eu sou Tanto me permitir como aceitar o que já voou Melhor ficar deitada Olhando as estrelas As estrelas A ilusão que eu sei está de forma permanente Nesse ou qualquer estado que engane nossa mente E o que os olhos veem talvez não seja coerente Com o que diz o coração, o cego mais valente Não adianta a gente não querer que as coisas sigam Seu próprio rumo, tenham sua própria força Se voltem contra o mundo e sejam suas próprias donas Se acendam no escuro e queimem suas próprias pontas O som que emana dentro e fora E pelos quatro cantos Desse universo Que não tem nem fim, nem fins tamanhos Há de trazer o que gritar Pra desaguar os prantos A primavera em capitais Florais e sais quebrantos Trazendo jovens novidades A passos lentos mais santos Entre as disputas de iguais Pra poder ser quem eu sou Tanto me permitir como aceitar o que já voou Taís, você fez o seu mestrado no exterior Estudando a Bossa Nova E é também uma educadora musical Eu vi bastante workshop seu Algumas palestras falando sobre a Bossa Nova Então eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade E perguntar pra você O que a Bossa Nova tem na sua visão E na sua experiência fora do Brasil Que chama tanto a atenção do pessoal lá fora? Nossa, é bem interessante isso, né? Eu notei quando eu tava lá fora Que as pessoas gostavam muito desse estilo É o estilo brasileiro Acho que mais conhecido fora do Brasil Muito respeitado mesmo Além dele ter um balanço brasileiro muito típico Que veio do samba, né? Porque a Bossa Nova Ela nada mais é, no fundo, do que um jeito de se tocar o samba, né? O samba tem várias vertentes E a Bossa Nova é uma vertente do samba Ela não... Eu não acho que ela seja assim Um estilo próprio isolado, né? Tanto que as músicas todas se chamam samba, né? Samba da bênção Samba de uma nota só Samba do avião Porque era uma forma que essas pessoas que inventaram esse movimento, né? Escolheram, criaram, né? De tocar... A sua forma de tocar o samba, né? Então ela tem esse balanço típico brasileiro Que acho que é o principal que conquista Mas ela dialoga com um outro estilo que é muito conhecido no mundo inteiro Que é o jazz, né? Que conquistou o mundo inteiro E até hoje tá aí É super forte fora essa cena, né? Então o samba talvez não teve... É... Não chegou assim Não teve esse alcance Porque as pessoas lá não estão preparadas Pra se conectar com ele Ele já é um pouco mais diferente, né? É, mas a Bossa Nova como ela tem essa linguagem Que tem uma... Que conversa com o jazz As pessoas estavam prontas pra ouvir Aí chegou meio que um jazz Só que com esse balanço brasileiro É irresistível pra eles Isso eu estudo Ele vai por essa linha da etnomusicologia E aí é interessante a gente entender também Todos esses contextos que estão em volta Então a Bossa Nova quando ela surge Surge num momento também do Brasil Tá tentando colocar uma identidade nacional mais forte E também de uma expressão Que foi utilizada pela indústria fonográfica E vendida também em todos os cantos do mundo Sim É até curioso, né? Que o Japão é um grande importador de Bossa Nova Sim, e os artistas, né? Muitos artistas brasileiros vão lá Até hoje pra tocar os clássicos da Bossa Nova É bem curioso isso Sim, nesse estudo eu fiz uma... É uma contextualização histórica do movimento Porque a etnomusicologia trabalha muito com isso, né? Com entender qual o contexto Que essas pessoas que fazem essa música Em que contexto elas estão inseridas, né? Como que isso... Como que tem essa troca, né? E a Bossa Nova é um movimento, assim, musical Da classe média, né? Carioca, dos anos 50, 60 Assim, a grosso modo falando, né? Mas... E é uma expressão desse grupo de pessoas Que recebia essas influências Escutava o samba Mas também escutavam discos de jazz Que acho que naquela época Pra você escutar um vinil Não era qualquer um Não era tão fácil, assim, né? Tinha algumas lojas de disco E você ia lá escutar As pessoas iam lá pra escutar, né? Então, eles tiveram acesso a isso E eles juntaram essas coisas E a Bossa Nova é uma expressão desse grupo, né? E é válido por isso também, né? Primeiro que a gente tava conversando E você comentou até Que o pessoal acha curioso, né? Não, lá vocês tocam muito a Bossa Nova Não, é só mais um estilo Dentro de todos os que a gente tem aqui, né? Sim, sim, é Isso eles ficam assim... É... Eles não entendem assim Dá tipo um tilt na cabeça Como assim vocês não tocam mais essa música? E é difícil pra eles entenderem, né? Que a nossa música Ela é muito, muito, muito rica Muito diversa E vai muito além da Bossa Nova A Bossa Nova realmente é linda Eu particularmente gosto muito De muitas canções Algumas já estão ficando com a letra Um pouco passada pra 2019 Já não dá mais pra cantar Mas tem algumas que são Letras que são atemporais também, né? Enfim, eles não... Não chegou pra eles Talvez até porque as pessoas Que se interessaram em levar a Bossa Nova pra lá Como produto mesmo Depois não se interessaram Pra levar outros produtos, né? Música de outros compositores e tal Sua voz de prenda Morena cancioneira Morena cancioneira Seu cabelo Cor de noite Enlourada Sol da madrugada Vem iluminar Essa cantiga que é de roda E a noite inteira Viu rodar A natureza Um dia ainda Vem dizer Porque o fogo É fogo e é vento Água é água E até pedra Esperando salvar A gente bamba Em terra dura Tanto bate Até que samba Toca Canta, bate, dança Nome do samba Chama-se iranda Canto canção Na minha nação Eu sou laia Toca Canta, bate, dança Nome do samba Chama-se iranda Canto canção Canto canção Na minha nação Eu sou laia Toca Canta, bate, dança Nome do samba Eu sou laia Se um moreno faceiro Vem me cumprimentar Eu dou um beijo De um sábado inteiro Se ele for de galanteio Mas as águas vão rolar E o que passar por mim Passou E o que ficar por mim Vai lá Eu agradeço Não contar Mulher renda Porque a gente Tanto fala Até se espanta Tanto chora Mas levanta Tanto erra Em terra santa Na esperança De que eu hei de entrar Toca, canta, bate, dança Nome do samba Chama-se iranda Canto canção Na minha nação Eu sou laia Toca, canta, bate, dança Nome do samba Siranda Canto canção Na minha nação Eu sou laia Toca, canta, bate, dança Nome do samba Eu sou laia Eu sou laia Bate, dança Chama-se iranda Canção Na minha nação Eu sou laia Eu sou laia Eu sou laia A laia A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Às vezes canso de mim, mas tudo bem. O som das ondas do mar me leva. 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 Sozinha me perdi e me encontrei. E o que será de mim? Quero me perdoar por não ser quem sonhei. Mas quero agradecer e celebrar. O ser que me tornei. Parece que os ventos vêm. O som das ondas do mar me leva. Me leva. O som das ondas do mar 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 me leva. A sua voz de brincar. Com o instrumento, a sua voz. Então, quanto mais você estuda, mais você vai adquirindo ferramentas para essa brincadeira. O caminho básico que eu vejo é esse. É assim que eu funciono. E eu passo para as pessoas. Quando você começa uma música nova. Você, primeiro, de uma brincadeira no violão. Uma melodia que sai ali. Um arranjo harmônico. te dá alguma inspiração para um tema? Ou primeiro vem o tema, para você pensar como é que eu vou expressar esse tema musicalmente? Para mim, nossa, acontece de formas muito diversas. Meio que cada música... Teve uma música que eu fiz que chama Navega, que eu reparei, por exemplo, eu estava limpando a casa, passando o aspirador, e eu estava cantando uma melodia. Eu falei, faz tempo que eu estou cantando essa melodia. Eu cantava essa melodia, e eu não lembro quando eu comecei a cantar ela. Não é de ninguém, não, né? Eu falei, será que é de alguém? Eu falei, acho que não. Às vezes eu escrevo para alguém, qual é essa melodia aqui? Não, eu falei, então deve ser minha. Porque aí eu estava assim, e lá para cima eu falei, nossa, essa melodia? Espera aí, deixa eu gravar ela. Aí eu fui e gravei, aí continuei limpando a minha casa. E aí, num outro momento, eu fui pegar o violão e... Bati aqui no microfone, né? Aí, num outro momento, eu fui pegar o violão e toquei ela, cantei, aí peguei o tom, aí fui colocando um acorde. Aí eu fico cantando a melodia, de repente surge meio que uma palavra, assim, a partir de alguma coisa que você está... Uma palavra que, tipo, orna com aquela melodia, com aquele ritmo, né? Encaixa a palavra, assim. E aí, às vezes, vem um tema, né? A partir disso. E aí, a partir de coisas que eu estou vivendo, que eu estou refletindo, coisas que me inquietam, coisas que eu já tenho escrita. Às vezes, vou no caderninho e vou lendo, assim. Ah, nossa, isso aqui parece que isso aqui. Ah, vamos aí, tá. Mas essa música, Navega, o que ela fala? Do que ela conta? Então, essa música, que foi a última composição que eu fiz, né? Recentemente. O que me inspirou para escrever ela foi, principalmente, a história do Amir Klink. Não sei se todo mundo conhece a história dele, né? Mas é um navegador e aventureiro brasileiro, que foi a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul da África para o Brasil num barco a remo. Ele fez isso no ano de 84. Eu li esse livro que ele escreveu, né? 100 Dias Entre Céu e Mar, quando eu era adolescente. Sempre gostei muito dessa história dele. Sempre achei isso muito inspirador, assim. Mas, recentemente, eu estava vendo uma entrevista dele na qual ele fala que, como ele fez essa travessia em 84 e não existia GPS, isso é um dado, assim, bem importante, né? Ele conta que... Ele acha que isso foi bom para ele, foi positivo, porque ele usava uns métodos de cálculo da posição dele bem antigos, assim, que o pessoal usava no século XIX. E como a embarcação dele era muito pequena, ele não conseguia calcular a linha do horizonte. E mudava de rota constantemente. É, e ele calculava a posição dele, assim, a cada três dias, ele demorava três dias para calcular com uma margem de erro, tipo, de 100 quilômetros. Olha só. Ou seja, né, ele não sabia exatamente onde ele estava. E ele conta, atualmente, que muito provavelmente, durante a noite, os ventos levavam ele para trás tudo que ele tinha remado durante o dia. só que ele não sabia. E ele só ia. Ele só seguia. E aí eu achei isso muito inspirador e juntei com outras ideias e fiz essa música. Aí sai desse momento da inspiração e vai já para a parte um pouco mais técnica de montagem mesmo ali, a hora que você já tem mais ou menos um caminho. É, eu acho que essa inspiração, ela continua durante todo o processo. Você tem que estar aberto para isso, né? Para experimentar, para brincar. E isso também é prática. Quanto mais você pratica, mais fluido esse processo vai ficando, né? Eu já ouvi compositores falarem, olha, a primeira música que você vai fazer, ela não vai ficar boa. A segunda também não vai ficar. Lá pela quarta, na quinta, você vai começar a gostar um pouco mais. É verdade, assim, porque tem essa questão de aceitar também o que você está fazendo e entender que é um processo, né? Sim. E às vezes, assim, tem uma amiga que falava assim, você tem que abrir a tampa e ir tirando as coisas, vai tirando. Lá pela santa, você começa a aparecer as pedras mais preciosas, né? Que legal. Então, tem que ir, e essa coisa da prática, a gente muitas vezes esquece. A gente acha que compor é simplesmente um dom que você nasceu com ele, né? Não, tipo, você pode praticar isso. Você vai, o seu cérebro, ele vai se acostumar a fazer essas associações, né? Perfeito. Thaís, para encerrar, você está há dois anos de volta no Brasil, né? E aí, o que você está aprontando com a sua carreira? O que você está fazendo? Quais são os próximos passos? Então, bom, quando eu voltei para cá, minha vida virou de ponta cabeça, né? Em todos os sentidos. Eu sou uma pessoa super sensível também, agora as coisas estão se assentando e eu estou planejando gravar coisas novas para lançar em 2020. Tenho composições novas, né? Que eu toquei. Ah, e é isso. Vou tocar em alguns festivais agora, final de ano. Estou bem feliz. Estou com uma banda incrível aqui em Curitiba. Aliás, é muito legal pedir o pessoal ficar atento à sua agenda aí porque vai ter bastante coisa bacana até o final do ano. É, com certeza. Muito bem. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte aí nesses novos planos, então. Ah, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês todos. Valeu, gente. Muito bom. Sou em Prosa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem na próxima edição. Tchau. Me conte a tua história Me diz Se você é feliz E o que te importa Me conte a tua história E me diz Se você é feliz E o que te importa Olhando nos meus olhos Vai ser bem mais difícil Dizer a verdade Sobretudo agora Que eu vim lá de longe Pela madrugada Siga adiante Quero o meu conselho Quem você quer ver Dentro do espelho Quem você quer pôr Num tapete vermelho Quem você quer ser Quando você crescer Me conte a tua história Me diz Se você é feliz Se você é feliz Se você é feliz Se a vida segue Se a nossa história Se a nossa história Acaba E se a minha vida Acaba A história vai seguir Me conte a tua história Me conte a tua história Olhando agora Olhando agora eu vejo Eu quis viver a vida Dentro de uma história Por mim concebida Esqueci que nem No próprio pensamento Não tem quem decida São só dois momentos Quando a gente vem E quando a gente vai Um dia a gente é filho No outro dia é pai E o que é que a gente fez Não tem dois dias iguais Me conte a tua história Me diz Se você é feliz E o que te importa Me conte a tua história Glória e me diz Sem dar uma de atriz